Será que está bonita a cidade? Depois desse tolozão de água que caiu aqui Olha só Que visual bonitasse No vídeo não dá pra ver a cor, mas está muito bonito Vou tentar filmar Cara, eu levei um banho E aí parou a chuva Ah, meu pai do céu Aqui que era um lugar super baixo Água não imposta Na Avenida Brasil, que era pra ser mais alto Poçoar Aliás, entrou água até dentro do radiador Meu pai do céu Agora você não manda um troço triste, né? Eles abrem a porta do carro Mesmo vindo cá Como se não tivesse ninguém na frente, né? Olha como é que ficou o lado da minha mãe aqui, ó Meu pai do céu Alagou tudo Alagou tudo Alagou tudo Meu Deus Isso aqui parece aquela chuva de Florianópolis Quando dá assim meia hora, alaga a cidade Que troço impressionante Que troço impressionante E aqui tem a pombinha Filhotinho bem pequenininho Porque tava minha mãe junto Essa sofreu Pequenininha, pequenininha que ela fez ali Ô pinguinha burra também, né? E aí Seis Seis Dentro Seis 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 Tchau, tchau.